Oi gente, tudo ok? Começando aqui com cara limpa, gente, só passei mesmo um batonzinho que é pra mostrar hoje pra vocês como é que eu faço rena na minha sobrancelha. Se você gosta desse tipo de vídeo, não deixe de clicar aí no seu gostei, de se inscrever aqui no meu canal se ainda não é inscrito e também de me seguir nas outras redes sociais, eu vou deixar tudo aqui na tela. Bom gente, então o mais importante de tudo é você deixar todos os pelinhos no lugar, assim, você tirar a sua sobrancelha, né, fazer o desenho dela certinho, do jeito que você quer. Se tiver excesso, né, então você tira o excesso antes de fazer a rena, que é pra quando terminar, assim, de passar o produto, ela ficar bem certinha no seu olho, tá? Eu tenho até vídeo aqui no meu canal de como eu faço minha sobrancelha. O produto que eu tô usando é um, na verdade, que minha irmã comprou, que é esse daqui, ó, da Magic Color, tá? Esse daqui é o Sombra Fix, da Magic Color. Vem no potinho, assim, o pozinho, e o fixador, que é um liquidozinho, assim, que parece um colírio. Aí, produtinhos adicionais que eu uso pra poder fazer a minha rena. É um tônico, no caso, eu tô usando esse daqui da Mary Kay. Esses algodãozinho de isquinho, ou um algodãozinho que você tiver aí nessa casa, eu vou usar bastante algodão, porque eu uso tanto agora pra limpar no começo da sobrancelha, e vocês já vão ver, e também pra depois retirar o produto. E esse anelzinho aqui eu uso, mas é porque esse anelzinho aqui eu já tinha há muito tempo, desde quando eu fiz curso mesmo de designer de sobrancelha. Se você não quiser comprar, né, se você não faz sempre rena e não quiser investir num anelzinho, você pode usar qualquer potinho de plástico que você tiver aí na sua casa, ou até mesmo a própria tampinha aqui, ó, da rena, tá? Não tem problema nenhum. E um pincel que eu indico pra aplicação da rena é um pincel chanfrado, ó, que é esse pincel que tem o corte na diagonal. E eu também indico que ele seja de cerdas sintéticas, porque adere melhor na pele, tá, o produto. As cerdas naturais, eu acho que conforme você vai passando, ele vai arrastando e tirando, sabe? Tá? Mas isso é a minha opinião, tá bom? Então, ó, eu vou pegar um espelhinho aqui, ó, pra eu poder olhar aqui certinho. Aproximei vocês aqui de mim, espero que esteja dando pra ver. Vou fazer a primeira nessa sobrancelha aqui, que eu acho mais fácil de vocês verem, e depois eu faço na outra. Primeiro eu vou limpar, gente. Então, tônico no algodãozinho, ó, e vou limpar a minha sobrancelha. As duas, tá? Ah, eu deixo bem limpinha com tônico, que é pra aderir bem fácil o produto. E depois, umas três gotinhas, assim, ó, do fixador e passo na sobrancelha. Agora, eu venho com o pozinho. Então, eu pego o pozinho e coloco dentro dessa tampinha, ó. Até a metade da tampinha eu uso, tá? Tem que ver o que que fica bom, a quantidade que fica bom aí pras suas duas sobrancelhas. Ó, não sei se dá pra ver. Eu venho e coloco dentro do meu anelzinho. Aí, eu venho com o fixador e coloco cinco gotinhas. E aí, é só misturar. Aí, eu venho com mais três gotinhas e misturo de novo. E aí, eu vou começar a aplicar na minha sobrancelha. Então, eu vou fazer o formato que eu quero que fique a minha sobrancelha. E eu aplico bastante, gente. Se sair da linha da sobrancelha, não tem problema. Porque depois nós vamos limpar isso daqui. Ó, eu venho rapidinho aqui com o cotonete molhadinho mesmo. E vou ajeitando aqui, ó, o formato da sobrancelha que eu quero. A rena, ela não dura muito tempo, tá? Depende muito de pele pra pele. Na minha, assim, fica uma semana. Aí, já vou vir e vou fazer na outra também. Bom, gente, então, fiz aqui minhas duas sobrancelhas. Agora, eu espero por volta de 20 minutos pra poder tirar. Mas, eu sempre tiro primeiro aqui o comecinho pra ver a cor. Depois, é que eu tiro o resto. Agora, eu tô de saída, né? Então, depois eu vou terminar de gravar pra vocês. E vou mostrar pra vocês como é que eu tiro, tá bom? Vamos aguardar, então, 20 minutinhos. Gente, ó, já deu 20 minutos, então, eu vou começar a tirar. Então, eu vou molhar aqui, ó. Aí, agora, eu vou tirar aqui, ó. Ó, eu tirei o cantinho. Pra mim, a cor tá boa. Então, eu vou tirar tudo, tá? Mas, é como eu disse. Se eu achar que não tá bom, eu deixo mais um pouquinho. Aí, gente, agora eu vou no claro mostrar pra vocês como ficou o resultado, tá? Da minha rena. Ó, tá aqui no frente da janela. A rena ficou assim, então. E eu sempre faço, tá? Dependendo, se fica muito clarinha, aí eu vou e faço de novo. Bom, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! E aí, gente.